Música E solte o corpo, abre a mente Nessa vibe diferente Solte o corpo, abre a mente Nessa vibe diferente Eu fui na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Alô meu parceiro Alex, torre fiestança Alô meu parceiro JS Paredão Isaac Newton Veinha CDs É nóis Surra! E solte o corpo, abre a mente Nessa vibe diferente Solte o corpo, abre a mente Nessa vibe diferente Veio que na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Tudo revestimento DJ Júnior Bulacha O moral de Santa Cruz Alô meu parceiro DJ Kaique Surra! De paredão M.H. chegou novinha O príncipe dos paredões DJ Kaique no beat Só beat de milhão Hoje eu tô na vibe Quero curtir de montão Só a selecionada na frente do paredão Eu pei bala na rave Com a novinha do bundão Já que tu tá loucona Então faz a posição João Vitor Atualizações Alô meu parceiro Gabriel Nozes Hoje eu tô na vibe Hoje eu tô na vibe Quero curtir de montão Só a selecionada na frente do paredão Eu pei bala na rave Eu pei bala na rave com a novinha do bundão Já que tu tá loucona Então faz a posição Cai que rada no chão Cai que rada no chão Torre VS, paredão da velhinha Caminhão, dedo em motos, carreta exibida É nóis, paredão, ilusão, torre VS, dança O MH chegou novinha, o príncipe dos paredões Sumra de paredão, tudo revestimento Kaique e CDs, nome grave Dá um truque de mágica Receba, surra de paredão O MH chegou novinha Eu não sou tudo o que você quer, mas eu sou tudo o que você deseja É o M, ó Eu vou te desafiar, pra bater o bumbum no chão O MH que vai mandar mulher, tu presta atenção Do jeitinho que tu gosta, rebola na minha frente A bala tá no meu copo e tu vai jogando pra gente Vem novinha aqui pro MD Senta de quatro que o pão a gente pega Soca a bocada, capuca a bocada Júlio do atualizações de Serrinha Bahia Olha só, capuca a bocada, capuca a bocada Só 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 capuca a bocada, capuca a bocada Alô meu parceiro, Josinaldo CDs GT CDs Alô meu parceiro, véinha CDs Isaac Newton Divulga nóis que é sucesso O que dá mídia Eu vou te desafiar Pra bater o bumbum no chão O MH que vai mandar mulher Tu presta atenção Do jeitinho que tu gosta, rebola na minha frente A bala tá no meu copo e tu vai jogando pra gente Vem novinha aqui pro MD Senta de quatro que o pão a gente pega Soca a bocada, capuca a bocada Só capuca a bocada na série cadela Soca a bocada, capuca a bocada Eita, eita Soca a bocada, capuca a bocada Só capuca 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 a bocada, capuca a bocada Avatação Uno supapou Leo gravações Daquele jeito Alô meu parceiro, Pedro CDs Pedro do grave É nóis Daquele jeito O MH chegou novinha O príncipe dos paredões Daquele jeito Mateus atualizações Perde o grave CDs E atualizações Hook da mídia Ela vem fazendo a posição E pinando o rabetão Vai jogando aqui pros cria Que hoje eu te dou tapão Ela vem fazendo a posição E pinando o rabetão Vai jogando aqui pros cria Que eu vou te dar tapão Dizeminha Bahia E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Para cam, para cam, para cam, no chão E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Para cam, para cam, no chão E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Que ele piquei Alô meu parceiro antes Bota pra bater no céu Tá pra sair daquele jeito Paredinha figarista Torre e fiestança Ela vem fazendo a posição E pinando o rabetão Vai jogando aqui pros cria Que hoje eu te dou tapão Ela vem fazendo a posição E pinando o rabetão Vai jogando aqui pros cria Que eu vou te dar tapão Para cam, para cam, no chão E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Para cam, para cam, no chão E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Para cam, para cam, no chão E pinando o rabetão Que eu vou dar tapão Que ele piquei Na cantins Alô meu parceiro Renan Pacas Pacas, Promo Léo Gravações O Nusso Papo Josinaldo CD A novinha vem se soltando Desce e sobe Joga check Olha pra trás Vem me chamando Na brisa do guim A novinha vem se soltando Desce e sobe Joga check Olha pra trás Vem me chamando Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Bate a check No chão Olha pra trás E se acaba Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Se com roupa Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Quicando e não para Desce e jeitinho O MH chego novinha Eu não sou tudo que você quer Mas eu sou tudo que você deseja O na brisa do guim A novinha vem se soltando Desce e sobe Joga check Olha pra trás Vem me chamando Na brisa do guim A novinha vem se soltando Desce e sobe Joga check Olha pra trás Vem me chamando Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Bate a checa no chão Olha pra trás E se acaba Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Bate a checa no chão Olha pra trás E se acaba Se com roupa Tu é gostoso Imagina a pelada Sentando e não para Quicando e não para Joel CDs Gordinho das mídias Alô meu parceiro Lê na faca É nóis, na cantins GT CDs Tome grave Ó Tome grave Tome grave Tome grave Tome grave Tome grave Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto